Quem é homem de bem, não trai o amor que lhe quer Seu bem, quem diz muito que vai, não vai assim como não vai Não vem, quem de dentro de si, não sai, vai morrer sem amar Ninguém, o dinheiro de quem, não dá, é o trabalho de quem Não tem capoeira que é bom, não cai, e se um dia ele cai, cai bem As horas de atraso Olha o bator aqui 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 Eu bebo um pouquinho pra ter argumento Mas fico sem jeito calado Ele ri Ele zomba do conto Eu chorei Porque sabe passar E eu não sei E agora vou visitar uma das igrejas mais famosas de Salvador Que inclusive serviu de cenário pra um pra... Acho que é a última versão de Dona Flor e Seus Dois Maridos Que é a igreja Nossa Senhora dos Pretos Recorda um amor que perdi Ele ri Diz que somos iguais Se eu notei Pois não sabe ficar Eu também não sei E gira em volta de mim E gira em volta de mim Sussurra que apaga os caminhos Que amores... Fala se não parece um cenário de novela Parece que a Nete Faria vai entrar ali a qualquer momento, não parece? Que ele adormesse as paixões Eu desperto E o tempo se roi com a inveja de mim Me vigia querendo aprender Como eu morro de amor Pra tentar reviver No fundo é uma eterna criança Música Aguço meu far e disparo em sua casa Aguço meu far, espalho em sua casa Ai 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 Música Agora é a Belflão Está no lado de eating Diz que那么cedром Em seu lado para tomar sol E ficaram aqui nessa casa Com várias janelas para o ar né Quem vai e Befar Me beija, me chama de meu amor, me abraça e deseja, vem mostrar pra mim o seu calor. Me abraça e me beija, me chama de meu amor, me abraça e deseja, vem mostrar pra mim o seu calor. Eu vejo em seus braços um laço perfeito, me dá essa chance, meu bem, me veste de beijos, me dá essa chance, me cobre de beijos. Prefeitura, Câmara, Monumento Tomé de Souza, Palácio Rio Branco e Elevador Lacerda. Meu coração e a minha cabeça, eu me lembro se eu me lembro, mas eu tento esquecer. Saindo do elevador Lacerda, com destino a... Ao Mercado Modelo. Sinceramente, eu fiquei bem decepcionado com o elevador Lacerda. Eu achando que era uma coisa incrível de vidro que você conseguiria ver a cidade inteira. Mas é tudo fechado, é mais fechado que o elevador do seu condomínio. E pensa no calor. Bom, peguei o elevador Lacerda lá em cima na Cidade Alta. Tô aqui agora na Cidade Baixa e vou entrar no mercado. Uma coisinha básica, moquefa de camarão. Com essa vista, aí sim. Carlinhos, 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 carlinhos. 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 Carlinhos. Carlinhos, carlinhos. Música Acabei de chegar aqui em frente à casa, a antiga casa do Jorge Amado e Zé Lhagatai, onde eles viveram por 40 anos e que hoje se transformou num museu. O mais legal é que as cinzas dos dois escritores estão depositadas no jardim da casa. Música Fazia planos, recebia os amigos, dava entrevistas, então tem muita foto deles aqui nesses dois banquinhos. E ao longo do tempo as coisas não se perdessem, a solução encontrada foi fazer os móveis de avenaria, porque o Jorge não queria que então tivesse que sempre estar gastando com os móveis, tá? As pontas dos dedos estavam em carne viva, precisava esperar um pouco mais de tempo para poder começar um novo romance. A máquina também não tem o botão de apagar, tá? Então as correções eram feitas manualmente. Essa folha aqui é um manuscrito, na verdade são três páginas do manuscrito original do romance do Jorge, O Sumiço da Santa, que ele publicou nos anos 80. O nome do Nomem, eu sempre gostou de roupas muito coloridas, muitos armários, a coleção de louças russas que estão nesse armário aqui, essa cozinha aqui é maior em relação à primeira, a primeira se transformou numa copa, e aqui ficou sendo a cozinha principal. A alfantaria, o gaveteiro do casal, a penteadeira e a prateleira são originais da época. Eu estou no quarto de Jorge Amado e Zélia Gattai. A caminha dos dois. Eta, 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 é a lua, é o sol, é a lua de dieta, eta, eta, eta. Só mais uma vez. Eta, 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 é a lua, é o sol, é a lua de dieta, eta, eta, eta. Só você. Eta, 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 é a lua, é o sol, é a lua de dieta, eta, eta, eta. Eta, 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 é a lua, é o sol, é a lua de dieta, eta, eta, eta. Epa, 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 epa É a luna, é o sol, é a luna, titi Epa, epa, epa No, don't you live with waiting Don't you make me crying Because I don't wanna stay by myself No, 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 don't you run away You must be awake Because you don't wanna stay by yourself It's so hard to get far In times of regret Truly too hard to get far If I don't forget Come to swing out the colors Until comes tomorrow And who knows to get what I want Come, smile like there is no tomorrow Kiss me and get me your poison Let me believe in I can't fall in love Take all the colors you know And keep on swinging me anywhere Take all the colors you... Um passeio aqui pela Praia da Barra Todo mundo com seu guarda-sol e eu aqui de tênis Pensa se eu não tenho uma cagada na cueca agora Haja amor Fazer zoomzinho na cama e gemer sem sentir dor Haja amor Haja amor Na palmeia dos teus sonhos quero ser teu cantador Haja amor Haja amor Pois batuqueira é batuqueira e cantador é cantador Haja amor Haja amor Haja amor Eu queria ser uma abelha pra pousar na tua flor Haja amor Haja amor Haja amor Esse parece a toca do... Olha! Haja amor Na palmeia dos teus sonhos quero ser teu cantador Haja amor Haja amor Pois batuqueira é batuqueira e cantador é cantador E aí é o pulo do pulo quando chegar lá e... Haja amor pra crescer Haja amor pra subir Cheguei, né? Só que não Haja amor Seja flor Anjo no céu Uh! Uh! Estou aqui em um dos pontos turísticos mais famosos do Brasil, que é o Farol da Larra Aqui, esse farol atrás de mim, 22 metros Foi construído no século XVII É bem bacana Eu fui até lá em cima Dá um pouco de medo da escada Mas é legal Dentro tem o Museu Náutico No final aqui tem um café bem gostoso também R$15,00 a entrada, mas vale bastante a pena A vista aqui é fenomenal Haja amor pra ser E aí né嘛 Anjo no céu A coisa que não vai ficar Eu vou na meia, na meia, na meia, na meia Eu vou na meia Nessa cidade todo mundo é do chão Homem, menino, menina, mulher Toda essa gente irradia magia Presente na água doce Presente na água salgada E toda a cidade brilha Presente na água doce Presente na água salgada E toda a cidade brilha Seja tenente Ou filho de pescador Ou importante desembargador Se dá presente é tudo uma coisa só A força que mora na água Não faz de extinção de cor E toda a cidade é do chão A força que mora na água Não faz de extinção de cor E toda a cidade é do chão É do chão É do chão Eu vou navegar Eu vou navegar Eu vou navegar Nas ondas do mar Eu vou navegar Eu vou navegar Eu vou navegar Eu vou navegar Nas ondas do mar Eu vou navegar 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 Um velho calção de banho Ao invés de passar a tarde Eu resolvi passar a manhã em Itapuã E todo vestido de preto Completamente do contra Urubu Pensa no calor da porra Passar uma tarde em Itapuã Passar uma tarde em Itapuã Uma tarde em Itapuã E Itapuã E Itapuã Passar uma tarde em Itapuã Não só o que há de Itapuã Vim do mar de Itapuã Falar de amor em Itapuã Passar uma tarde em Itapuã Ao sol que há de Itapuã Tem uma placa aqui Que é da entrega da nova orla Do farol de Itapuã É muito comum você encontrar Placas desse tipo aqui em Salvador Principalmente em pontos turísticos Dizem os nativos Os soteropolitanos Que o atual prefeito Antônio Carlos Magalhães Neto Só governa para turista Para a população mesmo que é bom Diz que nada Comventar com doçura Com uma cachaça Que tá bonito, tá E com o olhar esquecido No encontro de céu e mar Bem devagar Ir sentindo A terra toda A terra toda Rodando Passar uma tarde em Itapuã Ao sol que há de Itapuã Vim do mar de Itapuã Falar de amor em Itapuã Passar uma tarde em Itapuã Ao sol que há de Itapuã Chega de saudade Quero sentir seu perfume Tô de malas prontas Pra felicidade Correndo pra te ver Pra ficar com você Amor de... Olha isso aqui A pessoa Não passou protetor solar Ó Tudo brilhando Mas é isso aí Tô apaixonado pela cidade Tô com saudade de tu Meu desejo Tô com saudade do beijo E do mel Do teu olhar carinhoso Do teu abraço gostoso De passear no teu céu É tão difícil Ficar sem você O teu amor É gostoso demais Teu cheiro me dá prazer Quando estou com você Estou nos braços da paz O pensamento viaja E vai buscar Meu bem querer Não posso ser feliz Assim Tem dó de mim E vai buscar Eu te amo Eu te amo